Nós sempre responsabilizamos o Estado, é o Estado que tem que fazer, eu não. O Dentro da Lei traz essa temática de fortalecimento de princípios e de valores para que todos nós possamos construir o país que nós merecemos, um país desenvolvido, um país que tenha segurança jurídica para atrair cada vez mais investimentos e a geração de empregos. Já era uma pauta do jornal, o que a gente fez foi colocar mais força para fazer esse tipo de discussão, obviamente com toda a independência que o jornal já tem, um jornal de 100 anos. Em debates como esse você consegue perceber o papel de cada um, do parlamento, das autoridades, das forças policiais para que você possa, cada um fazendo o seu trabalho, dar a resposta que a sociedade merece. É preciso ganhar a guerra contra o crime e nós precisamos avançar. Então é uma situação extremamente relevante e se nós não discutirmos, estaremos simplesmente repetindo aqueles modelos que não estão dando certo. Fiquei muito entusiasmado pela possibilidade de debater a questão envolvendo as políticas de combate ao contrabando, ao descaminho, os efeitos que isso pode ter sobre a sociedade e as implicações para o Estado. Esse evento ele divulga, ele conscientiza, ele desperta, ele fortalece a vontade das pessoas agirem sempre dentro da lei e não abdicar dessa linha de atuação, desse comportamento. A soma de esforços para que o resultado então seja fruto dessa convergência a favor de uma sociedade mais segura. Financia o crime organizado, ele deteriora o mercado de trabalho formal, ele gera evasão de divisas, ele inibe investimentos. Ter a percepção do legislativo, como deputado Efraim, ter a percepção de um antropólogo como o Paulo e do nosso secretário de fazenda é importante para a gente, como população, entender o que eles estão pensando. A discussão ela trouxe muito tanto a parte da atuação do Estado como da sociedade e isso com certeza fez com que o debate ficasse em um nível bem alto. O evento serve para mostrar que existe um caminho alternativo, que existe uma possibilidade de se todo mundo de fato fizer por onde a gente viver num país decente, civilizado, mais próspero e de primeiro mundo. É importante porque a opinião pública, a cultura, o senso comum, está um pouco na dúvida. O que é dentro da lei, o que não é dentro da lei. Pode parecer bobagem dizer isso, mas a gente está vivendo mesmo uma confusão de valores. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti